Rito-Rita E porque Ritas Todos temos um pouco Muito mais tempo É só Pois é que Também Não acaba Queira Mas um dia não vai ser A tua vida Rito-Rita 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 Tu agora está Para mim Para mim Pensa da vida Rito-Rita Rito-Rita Seira a história Agora Quando tu Vira-Rita Rito-Rita 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 Sabes melhor Que me ganha Da tua Soltão Apesar Este dia Vem Sabe Que tenho Lá Deve Ser Que Estar Esqueci A história Do que Alguma Não Deixar Que Seja Seja É Rito-Rita 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 Eu melhor Estar Com Eu Não Deixar Rito-Rita 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 Miga Rito-Rita Rito-Rita E por favor, o dia a pena, o seu filho é o pai Vitorita, vitorita, o melhor é pra pra mim Eu vou passar pra mim Vitorita, vitorita, o meu pai Amém.